Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que é nova ou novo aqui no canal, me chama Dressa Gomes. Aqui no canal eu compartilho tudo o que eu sei sobre adesivos artesinais, mas também eu trago outros tipos de conteúdos como este. No começo de 2022, veio muita chuva e acabou danificando muita coisa aqui em casa, porque vazou demais. Então mofou o teto, as paredes ficaram mofadas também. Então, nós resolvemos pintar a casa novamente e a gente optou por nós mesmos fazer a reforma, porque tudo que a gente inventa de fazer aqui em casa é eu e meu marido que faz. Eu queria começar pelo banheiro porque eu comecei a comprar as coisas pra decorar o banheiro. Então eu pedi pro meu marido pintar o teto do banheiro, porque não mofou tanto, mas eu preferi pintar pra ficar uma coisinha mais bonita. Eu tentei gravar pra vocês meu marido pintando o teto, então eu gravei um pouquinho e também gravei ele medindo os bastões, que será a cortina, né, que seria o box, mas é a cortina, que é a mesma coisa, entendeu? Então como vocês viram, ele tava tirando a medida do trem lá, não deu pra eu me gravar parafusando, porque foi um amigo que veio aqui, parafusou pra gente e daí me deu tudo. Olha quem tá aqui, minha bonitona. Faço tempo que você não aparece no canal e fala oi. Oi. Essa parte de cima é transparente, mas a parte de baixo não. Aí já vem a marcação aqui, ó, pra fazer os furinhos. Na verdade já tá feito o furinho, é só tirar o negocinho aqui, ó. É só enfiar aqui, aí vai ficar assim. Então bora lá colocar, né? Como vocês viram, já coloquei a cortina. Aí eu voltei aqui pra mostrar pra vocês o que que eu vou colocar, porque eu não quis fazer muito furo no banheiro, então eu optei em usar outros, né? Outras formas. Então eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu comprei esses negócios dessa forma aqui pra colar. Esse negócio aqui gruda, que sua beleza, viu? Isso aqui grudou, já era. Porque eu preferia assim do que ficar furando a parede, entendeu? Então daí eu posso vir aqui, ó, eu vou encaixar esse negócio aqui. Peraí que eu tô encaixando, já é errado. Olha, aí vai ficar dessa forma aqui, gente. Aí deixa você grudar, entendeu? Velho do céu, nós acabamos de colocar esse negócio, mas também eu vou falar pra você, viu? Trem complicado de colocar, homem. Esse negócio é muito duro. E não dá pra colocar. Então, gente, eu comprei o kit todinho. Esse aqui é o de colocar toalha. Aí como não vai precisar furar, é só pregar mesmo, né? E antes de comprar esse aqui, eu vi as pessoas que compraram também, vi a descrição de cada uma, e muitas disseram que isso aqui gruda pra caramba e não solta fácil. E daí veio esse daqui, aí veio esse, ou é esse que é de trás da porta? Ah, esse daqui é de trás da porta. Esse daqui é pra colocar toalha de rosto ou de mão. E esse aqui é a toalha grande. E esse daqui, o sabonete, eu até gostei porque é bom que o sabonete fica sequinho, né? Então não vai ficar aquele lameiro que fica. E esse daqui é o que vai o papel higiênico. Aí eu comprei esse negocinho aqui. Esse negocinho veio separado do kit que eu mostrei e eu acho que foi em outra loja também. Esse daqui é o que gruda também. Então esse daqui vai ficar em cima da caixa do vaso. Que dá a descarga. Porque daí eu vou colocar umas coisinhas aqui, entendeu? Daí eu comprei esse kitzinho. Deixa eu até tirar aqui. Como vocês estão vendo, vem muito bem embalado, viu? Trem de doido. Esse daqui é pra colocar o sabão líquido. Eu comprei branquinho pra combinar, sabe? Pra uma coisa bem... Esse daqui é o de pôr a escova e a pasta de dente. E veio junto com esse daqui também. Esse daqui é o quê? Eu nem me lembro. Mas esse daqui eu acho que é pra guardar contonete. Ó, esse daqui é pra guardar agudão ou contonete. Eu acho que é isso. Veio esse trenzinho aqui, que eu também achei bem legal. Que ele vem a uma distância pra o sabonete não ficar molhado e ficar aquela molequeira, ó. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, mas o espelho é alto-colante. Eu também optei. Por quê? Pra não furar, entendeu? Porque depois, futuramente, eu posso estar trocando o espelho. Olha a zoadinha. Eu tô aqui e descancai, o trem ficou bom, gente. Eu tô com medo de ser mesmo. Dá uma insegurança, achando que o trem como... Como o trem alto-colante, dá aquela insegurança que o trem vai... Mas eu espero que não caia, não. Pelo amor de Deus. Eu tenho encaixado isso aqui. Isso daqui vem junto com o espelho. Eu não falei pra vocês, mas eu tô falando agora, tá? Aí eu vou começar a colocar esses trenzinhos. Assim. E aí, o que eu vou ver? Pra ver como é? Tem um sabonete, não? Tem mais um. Não, vida. Isso é novo. Hã? Esse? Isso. Tá falando? Isso. Eu tô aqui pra me ajudar. Eu quero viver com você Mesmo onde vamos Você sempre foi lá para mim Quando eu precisava mais Gente, deixa eu mostrar pra vocês Meu armário que eu comprei Gente, eu comprei esse armáriozinho aqui, ó Que eu posso tirar Sempre quando eu for lavar o banheiro Eu posso retirar o móvelzinho Pra não... É... Arriscar de estragar, sabe? Foi muito baratinho E deu muito certo Encaixou direitinho Porque eu não vou trocar A minha pia por agora A minha pia é assim E eu não vou trocar ela agora Então... Velho, combinou super Com o estilo aqui do banheiro Até porque a porta É mais ou menos dessa cor E é branco E daí eu comprei os outros acessórios Pra poder estar combinando tudo Só que eu esqueci de mostrar pra vocês Montando ele É super fácil de montar Enfim Aí eu coloquei Esses bichinhos aqui Que aquilo ali é pra limpar rosto Esse daqui já é trem de cabelo E aqui meus... né? Meus itens pessoais Enfim, aí ficou dessa forma aqui, gente Ficou muito topzinho Também comprei esse mini lixeirinho Ele é bem pequenininho Coube certinho ali E também comprei esse negócio Eu tava pensando em colocar Um tambor pra botar roupa suja Mas, velho, não tem espaço o banheiro É um tipo assim É um banheiro que literalmente Não tem espaço Então o que eu fiz? Comprei esse negócio aqui Então aqui vai as roupas brancas Roupas coloridas E íntimas E veio um ganchinho ali Eu achei que esse ganchinho Ia atrapalhar na hora que eu fechar essa porta Mas não Deu certinho Ele tá assim Porque tá muito peso nessa parte E nessa, tá? Porque aqui é um trem de doito Suja roupa demais A conta I met you in the dark You lit me up You made me feel as though I was in love We danced the night away We drank too much I held your hair back when you were throwing up Let me smile over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then But you'll never know I knew I was in love I knew I was in love I knew I was in love I knew I knew I knew I was in love